Olá papai, olá mamãe, olá garotada. Vamos aquecer, articular, aquecimento articular e depois nós vamos jogar um pouquinho de capoeira, tá? Como vocês que já são marmanjos, já são meninões grandes, aí crianças crescidas, gigantes, não precisa mais um golpe e uma defesa, um golpe e uma defesa. Agora nós vamos soltar os golpes, vocês têm que se encaixar nas defesas, tá legal? Vamos lá, aquecimento articular, pescoço, 10, 10, 10 e 10, certo? Braço, puxou, polegar também, um, para baixo, 10, frente, 10 e atrás, 10. O outro, puxou, 10, 10, 10, 10 e isso, ombro, 10, para trás, 10, quadril, 10, 10, tornozelo, fora, 10, 10, 10, assim, saltita um pouquinho para movimentar lá, vocês correndo no meu lugar. Muito fácil. Vamos colocar uma musiquinha aqui, aqui, vamos para a roda. Comprimenta, aqui, da mão, extreminho, ó. Tocorinho. Olha aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos jogando, soltando golpes aleatórios à vontade. Procure fazer o maior número de golpes possível, tá? E com variações, legal? Até a próxima, tchau, tchau.